Música Salve aí rapaziada, o Balcão de Jafim 001 Ensinhando mais um videozinho para o canal Que eu esqueci de iniciar, então é de toscobrar Você parece burro Galera, para mostrar a vocês aí nossa nova conquista aí Nossa próxima ação após o Centresa Lembrando que o Centresa já finaliza essa semana Se você tem interesse de ganhar um Centresa daqui, tá na hora Clicar no linkzinho na descrição do vídeo, não é não que sabe? É Inclusive vai vir para me pegar agora, galera Mano, tu é gay Para me deixar ali, num cara ali Que eu vou subir de carona com o cara, vocês vão ver no próximo video aí Vai, vai Vou subir de carona com o motorista de caminhão Vamos buscar outro cavalo para vocês aí É isso aí Galera, então é isso aí, mostrar para vocês aí Nossa nova, no decorrer do vídeo aí Nosso novo, fica no carrinho Tamo jogo É, rapaziada, a ferramenta Os meninos da hora dessas não fecham o vídeo Olha aí aqui a ferramenta Não fecha o vídeo, não fecha a porta Fecha a porta aí, Erubu Fecha a porta aí, Fiduquisso Fecha a porta aí, Fiduquisso Tô puto de bravo com essas pós aí, mano Fecha a porta A porta Olha aí, olha aí Vou sentir três bicudos aí nas faixas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Aí, galera, tirando umas fotos aqui, uns conteúdos Olha aí para vocês verem Entendeu como é que funciona? Mostramos Mas é o crime? Mas é o crime É o que, rapaz? E aí, tio Vem cá para você fazer parte do vídeo aqui só Olha aqui a tia que não ajuda a dar a serra É isso aí, então, galera Bora se jogar Olha, rapaziada Estamos chegando aqui em Juatuba Enchemos tanto ali que vazou Qual é ozinho que precisa refrescar? Qual é ozinho que precisa refrescar? Tá, mas não tem outro Ah, olha aí Vou encher o baldinho para jogar aqui, né Larra o tanque, né Os guris são meio loucos Enchemos o baldinho aqui, né Para chegar no BH trincando Ah 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 Olha o Kate Ah Olha o Hollowpe fan, entendeu? Felipe Arrão Ah Passa no rez do tanque primeiro Ia falar para ele lavar o resto do tanque primeiro Deixar ela naquele meio ali por último Posso acabar com serviço? Vamos ter secado Isso é óleo diesel Óleo diesel significa limpa caminhão Tá ligado Em todos os cantinhos o óleo diesel vai limpar Encheu o tanque na tampa Hoje ela tomou, viu galera? Começou atrasado No outro dia que eu fui no BH nela Eu fui devagarzinho Hoje é 100 direto Carro mais doido E aí? Acabou a água? Buscar outro? Vamos lá buscar outra torneirada d'água Escuta esse barulho O que é? Meu Deus Carro doido, né? Galera, esse vídeo aí Seja bem-vindo a quem está chegando Dá lá o likezinho Muito importante para nós Deixe seu comentário no final do vídeo Compartilha com os amigos se gostou Galera, estou passando outro caminhão para comprar Para a galera, galera Porém, não acha do meu agrado Vocês sabem que eu sou chato e doado, né? E comprei essa ferramenta aqui Mas não taxa a nota Quando eu acho que é muito caro Aí eu não dou conta Ainda, né? Para fazer para o pessoal E comprei esse caminhão do Baga O Baga, se a galera sabe Que me acompanha nos vídeos aí Tinha outro 103 Bicur Com a carreta Que era a autônoma Daquele cavalo meu Do meu outro 103 branco E aí, galera? O Baga vendeu ela Para o Nadic Polimentos Lá que está já aí E pegou as duas S10D Um Baga vai ficar com ela por enquanto Porque ela é um pouco mais alta E a outra O dia que eu fui lá Eu estava namorando ela Que ela é zero igual a minha, né? A minha está montando som Eu sou amante de S10 Sou amante de S103 Sou amante de S10 Deus de muitos anos Quem me conhece das antigas Acompanha eu no Instagram E nos vídeos do canal da antiga Lembra que eu possuo S10 Deus de 2014 Até 2021 3 S10 Braco E aí surgiu a oportunidade Comprei aquela de um amigo meu, né? Impensão A, roda 24 E aí o Baga pegou na catira E foi olhar um caminhão De um amigo meu em BH Porém, ele não agradou muito o caminhão E voltou de avião E eu fiquei com a S10 dele Vou mostrar para vocês O pessoal estava pedindo muito a S10 Nas ações E eu resolvi fazer essa dele para vocês Vou mostrar para vocês Não está como ela é Porque ele veio pegar a estrada E ele gosta de andar é baixo, né? Mas dessa vez ele não quis não Vou mostrar para vocês aí Aí galera, o carrão doido aí, ó Vitola doida do Brasil Mostrar para vocês S10 aí, galera? O Baga levantou ela Pode estar trazendo, ele levantou A frente, ela é fixa A frente ela é de rosca Para a lama dela, para vocês terem noção Está uns cinco dedos do chão E é só dois Só assim, ó Ele levantou o pneu, a roda fica no rumo ali E atrás, ele levantou Para vocês terem noção, as lameirinhas Tudo cortado, olha lá Atrás ele levantou E colocou as original As outras duas rodas originales Estão aqui atrás E as outras duas rodas 22, essa aqui é 22 Está aqui atrás também Só que uma está com o pneu cortado E a outra tem um trincadinho na roda Eu tenho que arrumar Mas olha aqui a S10 lisa, galera Eu já tinha namorado dela Eu e o Bruno Garcia Filmou ela lá no dia O pessoal que acompanhou o Instagram O vídeo, os vídeos aí do canal Bem na hora o meu Bruno Garcia filmou Olha aí para vocês verem Tem algumas coisinhas para ajeitar Mas é bem pouca Por um carro 2014 Ela é bem zero DVD está trincado Vou arrumar O volante Ele estava mordendo ele No momento raiboso dele A mulher batia nele Ele quebrou o DVD E mordeu o volante Não é nada O resto do carro não tem o que fazer Para vocês verem O carro não tem indicadinho O carro não tem amassado O carro não tem lugar para fazer retorque Não tem nada Vamos para frente pintar só as rodas Que é normal de roda grande Tem um arranhado em roda Mas o carro não é filé Olha isso aí A minha outra já é Expensão Aí roda 24 Essa aqui é fixa Estourada Depois eu vou mostrar para vocês Como é que ela vai ficar E como sempre Vai buscar um carro Tem que levar adesivo Tem que vir adesivado É de lei O carro não deu 6, hein galera Aproveita Que eu acho que agora No meio do mês Dia 14 Se eu não me engano Não sei Segundo sábado Esse caminhão vai para vocês E o link está na descrição do vídeo Bora se jogar Os meninos Olha o seu rolau Um negócio para você Bichão ronca, viu Ah? É O tratorão? Aquilo ali, olha O tratorão? Tratorão Você está achando que é o caminhão, né É o tratorão, né Olha a tetinha dele lá Acesa Olha lá para você Está sem sutiã Carona de sono Bora, hein É isso mesmo O tratorão é o tratorão O tratorão é o tratorão E o tratorão é o tratorão Se jogando é tudo. Se jogando é tudo. Ninguém tá te vendo não, doido. E aí, colisão, tá jogando bola? Tá jogando bola. É, galera, foi subir uma escada hoje. Meu cagado. Na hora que eu fui descer, eu falei, se eu for descer, você sobe, teta. Que sorte que deu. Escada por curso. A escada quebrou, galera. E aí o ferro dela aqui se atravessou na minha perna aqui em dois lugares aqui, ó. E os dentes. E os dentes também, galera. Aí os dentes só deu aquela olhada pro teto, o trem vendo a banha lá dentro, tudo assim, tudo branco lá dentro, assim, ó. Começando a escorrer só em 80, só aquela carinha de mordendo os dentes. Vamos lá. Vamos lá. Vai botando aqui, já que nós voltamos. Tchau. 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 comentário aqui, ver qual o próximo caminhão que eu comprei deixa aqui, tamo junto